E aí amigos do canal, como prometido, mais um outro exercíciozinho de limite, tá? A última aula a gente falou da definição de derivada, já falamos de limite, então eu apresentei já um exercício de limite, tá? E agora a gente vai para um outro exercíciozinho também de limite. Então gente, aqui ó, limite quando o x tende a 2, tá? Como eu expliquei lá no gráfico, tá bom? O 2, né? Um ponto lá no ponto no 2. As laterais do lado direito e do lado esquerdo, quando o x vai se aproximando pelos dois lados, o 2, o meu y, é igual a quanto? Esse limite existe? Será que ele existe? Vamos dar uma olhadinha aqui, gente. O que eu preparei para vocês, tá? Essa equação aqui, ó, essa equação, não, essa expressão aqui, tá? Eu vou igualar a zero, bom? Por quê? Eu vou achar as raízes delas, mas eu vou achar as raízes pelo método soma e produto. O que é o método soma e produto, tá? Quando você pega as raízes e soma, é a mesma coisa de você pegar o meu b e dividir pelo a. E quando você pega as raízes e multiplica, é a mesma coisa de você dividir o c pelo a, tá? Quando vocês tiverem as raízes da equação, vocês fazem esse testezinho só. Então, gente, x1 mais x2 é igual a menos b sobre o a. E x1 vezes x2, que são as raízes dessa equação, quem torna essa equação verdadeira como são duas raízes, porque é x², a gente conta duas raízes. Ou apenas uma, ou nenhuma, tá? Mas, no caso aqui, como eu já fiz essa questão, eu já sei que tem duas raízes. Então, vamos lá, gente. O x1, x1' mais o x2' ou x1 mais x2, é a mesma coisa de eu dividir meu menos b sobre o a, tá? O b está ali, depois eu vou voltar lá. E x1 vezes x2 é a mesma coisa que eu dividi o c pelo valor de a. O meu a igual a 1, está na frente do x, não tem ninguém que se chama de 1. O meu b é esse termo aqui, onde tem o x com a variável 1, menos 7, pegamos o sinal junto. E o meu c é o termo independente, tá? Que não depende de x, tá? Que é igual a 10. Então, só substituir aqui, ó. Menos b, olha aqui, já tem menos aqui. Com menos aqui, ó. Substituir, ó. Menos com menos, mais 7, mais 7, dividido por 1, igual a 7. E é o c dividido pelo a. Vamos lá. O c é igual a 10, meu a é igual a 1. 10 dividido por 1, 10. Então, a gente sabe o quê? Se eu pegar as duas raízes e multiplicar, vai dar 10. Então, vamos usar essa parte aqui para a gente encontrar as raízes. Quais os casos que a gente pode multiplicar? Quais os números que a gente pode multiplicar que dá 10 positivo? 2 vezes 5, ou 5 vezes 2, dá 10. Menos 2 vezes menos 5, também dá 10 positivo. 1 vezes 10, dá 10 positivo. Menos 1 vezes menos 10, dá 10 positivo. Mas, olha só, ele diz que a soma das raízes é igual a 7 positivo. Se eu aqui somar, os dois vai dar 11. Se eu somar os dois aqui, vai dar menos 11. Se eu somar esses dois aqui, vai dar menos 7. O único misto que dá positivo se eu somar é o 2 e o 5. Então, as raízes dessa equação é igual a 2 e 5. Agora, para a gente montar ela de um modo fatorado, a gente vai montar assim, x menos 2. Por que menos 2? Porque se eu colocar esse 2 aqui, vai zerar isso. E x menos 5. Se eu colocar o menos 5 no lugar de x, vai zerar isso. Então, essa forma fatorada aqui, isso aqui é a forma fatorada disso daqui. Tá bom? Então, isso daqui é igual a x menos 2, x menos 5. Se eu começar a multiplicar a distributiva aqui, vai voltar nesse cara aqui. Embaixo, gente. Embaixo é a diferença de quadrados. Esse 4 aqui eu posso dizer que é 2 ao quadrado. Então, fica x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Eu posso abrir para dois casos. x mais 2, x menos 2. Então, por que eu fiz isso, gente? Porque eu não posso substituir esse 2 aqui no lugar de x. Porque se eu substituir aqui, vai dar 4 menos 4 igual a zero. Então, vai dar uma indeterminação. E o 2 também, se eu substituir em cima, como ele é a raiz dessa equação, se eu substituir em cima também vai dar zero. Vai dar uma indeterminação. E zero também não pode ter um denominador aqui. Então, a gente tem que manipular ela aqui, como eu manipulei aqui. Embaixo também, para poder a gente achar alguém que a gente possa simplificar. Simplifiquei, cortei aqui o x menos 2, x menos 2. Ficou x menos 5 em cima e x mais 2 embaixo. Agora sim, eu posso substituir. Percebe que se eu substituir aqui no lugar do x, o 2 vai dar 4. Diferente de zero. Então, aqui no lugar de x, vou colocar 2, fica 2 menos 5, menos 3. E 2 mais 2, 4. Então, o limite de x, quando tende a 2, de x ao quadrado, menos 7. Isso aqui, na verdade, é uma função. É igual a menos 3 quartos. Tá bom, gente? Então, para calcular limite desse tipo assim, a gente substituindo direto, vai dar ruim isso aqui. Então, a gente tem que manipular, usando os conceitos de matemática, lá do nono ano, produtos notáveis, para a gente encontrar alguém aqui, para a gente poder cortar. Se a gente não conseguir, já é outro espaço lá na frente que a gente vai aprender. Mas, tem casos que o limite não existe. Tá bom? Então, é isso. Manipulamos aqui. Poderia usar baixo, professor? Poderia, tá? Mas, eu resolvi usar só um produto. Aqui, também, a gente manipulou, abriu para dois casos aqui. Só que, se eu multiplicar, é igual a isso aqui de baixo. Eu separei aqui, nessas linhas, para não embolar. Então, o limite de x tendendo a 2 de x ao quadrado menos 7x mais 10, dividido por x ao quadrado menos 4, é igual a menos 3 quartos. Um abração para todos e fiquem com Deus. Beijo, tá? Para todos aí, que curtam aí os meus vídeos, tá? Comentem, tá bom? E chamem os amigos. Um abração a todos. Fui lá. Próxima aula, mais um exercício de derivada.